Fala pessoal, tudo bem? Você está no canal Votirinhas, meu nome é Edu e eu vou passar só alguns recados sobre a série pra vocês se interarem, tá? A série vai ser contínua, vai até eu achar que deveria, vai bastante, vai pra frente aí, tá? Alguns recados, não vai ter todos os dias, tá? Porque a gente tem outros tipos de conteúdo aqui no canal, não dá pra ficar postando coisa de videogame todos os santos dias senão vai virar um canal de gameplay e essa não é a nossa intenção Então a gente vai ter vídeos do modo carreira três vezes por semana na terça, na quinta e no domingo, beleza? Aí eu coloco uns jogos a mais em cada vídeo, entendeu? Eu faço os vídeos mais longos com mais jogos Então eu já vou te pedir pra deixar o like, senta o dedo no like que é importante pra caramba, tá? Pelo menos 3 mil likes eu vou pedir pra vocês nesse vídeo pra gente continuar a série pra eu saber que vocês estão gostando e a gente poder continuar, beleza? Já me segue no Twitter, no Facebook, o link tá aí na descrição Você pode me adicionar pra conversar comigo, me dar dica, beleza? E no Twitter também Então, bora pro vídeo e... Falou! Então pessoal, seguindo o segundo vídeo aqui Vocês viram que no primeiro a gente testou o time, ganhamos o primeiro jogo Mas eu joguei já dois joguinhos aqui Batei um e perdi outro Mas mesmo assim nos classificamos para a continuação da Copa Internacional, tá? Já que eu vou mostrar o meu time e já tenho algumas considerações sobre ele Esse fica, vai ser o cara do time, nosso camisa 9, com certeza Lansbury é o camisa 10 Apesar de que ele foi vendido pro Austin Villa agora Se chegar uma proposta muito boa, eu acabo vendendo o Lansbury Mas por enquanto eles aqui são os dois caras do time Benter, não consigo gostar dele Vai embora Vou tentar trocar em algum outro jogador Provavelmente eu consiga, porque ele tem um overall bom E um jogador da mesma divisão ou da divisão abaixo Eu consigo um jogador com potencial Lansbury fica, bom zagueiro Ele tem números ruins por enquanto, mas ele é novo E ele joga tanto de zagueiro quanto de volante Ele pode ajudar bastante, jogador da Finlândia Aqui é minha zaga Mencene com certeza fica por enquanto Stoicovic, sei lá, pode ser um bom goleiro reserva Mas já tem 32 anos, né? O Perkis provavelmente vai sair também logo logo 32 anos Kazami fica, jovem, suíço Lichai, acabei gostando, americano Mas se chegar uma proposta boa ou aparecer algum lateral bom Eu acabo trocando, tá? Pereira gostei bastante Pode usar tanto no lateral quanto no meio campo Joguei com ele um pouco de atacante Que eu precisei no último jogo Osborne fica, o Velhos fica São jogadores novos O Coen por enquanto fica Tem quase 30 anos O Fox provavelmente vai sair já já E o Mills também Eu vou tentar trocar em alguns jogadores mais jovens O Vogan vai sair E o Freight Já tô trocando ele Num jogador que vocês Me sugeriram E a gente vai pra essa parte Agora Aqui nossa lista O Ah, o Ban Lafon Goleiro já há 17 anos, cara Mas já pediram 17 milhões Impossível fora do nosso orçamento Ele foi sugerido pelo Caio Valeu Caio Mas impossível no momento O Sissac Goleiro também do Leighton Orient Tá em observação Tá quase finalizada Pode ser um bom nome Foi sugerido pelo Gilberto Cara, valeu Gilberto Pela sugestão O Daniel Bentley Ele acabou de chegar Eu tentei fazer uma proposta Ele acabou de chegar no Brentford Vai ser difícil contratar Nessa janela Tem 22 anos Foi sugerido pelo Gustavo Valeu Gustavo Donnarumma O Marcelo deu uma grande sugestão Cara, tentei fazer Mas não deu certo Que é fixar o passe dele Em 5 milhões Depois de 2 anos de empréstimo Mas eu não consegui Não deu certo Então eu já meio que desisti Aqui é uma sugestão minha Você que joga o FIFA Compre esse cara Ele é bom Jamal Lacelles Ele evolui bastante Então vale a pena o investimento Não sei se eu vou contratar ele agora Botei ele aqui Só pra falar dele pra vocês Já contratei no FIFA 16 Ele é muito bom Vai pra seleção inglesa e tudo Se você treinar direitinho O Reece Oxford Ele tem 17 anos Ele é do West Ham Ele foi sugerido Pelo Danilo Cara Valeu Danilo Obrigado Vou tentar contratar Esse aqui é uma boa E vou tentar contratar No lugar do Cisveio Aqui cara Vou tentar isso agora Cara Vamos ver Reece Oxford Deixa eu ver se dá pra mandar o Perkins Já Acho que não Deixa eu ver Algum zagueiro Vou tentar o Mills Vou dar uma graninha aqui No Oxford Vou botar uns 500 mil Um jogador de 17 anos Mandão de quase 30 Vamos tentar Outra sugestão minha Ben Perlinton Lateral esquerdo Plymouth Vale a pena Cara Ele é muito ruim No começo Mas evolui bastante E ele chega perto do 80 No geral dele Mas ele fica um ótimo marcador Ele tem um bom drible Ele tem um bom passe Bom cruzamento É ligeiramente rápido Então ele vai ajudar bastante Joga até no meio campo Se precisar O Harrison Reed Foi sugestão Do nosso amigo Gabriel Muito obrigado Gabriel Estou pensando ainda Eu acho que é uma boa Porque nós não temos Volantes de origem Só temos o Cohen E o Lan Mas o Cohen É um meio campo Um pouquinho mais adiantado E o Lan é zagueiro Que também joga de volante O Baswear Foi sugerido pelo nosso amigo Gustavo Mas teve um problema Na hora que eu botei na lista O Ajax já vendeu ele pro Wolfs Porque eu botei aqui Só porque Foi sugestão do amigo Muito obrigado Vincent Coziello Ele é primo do Júlio Coziello Vincent Coziello Ele já Passa dele Tá bem caro Vai ser bem difícil Contratar Ele é francês Joga no Nice Ele foi sugestão do nosso amigo Deixa eu achar aqui Robson Robson Muito obrigado Robson Aqui outra sugestão minha pra vocês Daniel Johnson Treinando Ele fica muito bom Ele é jamaicano Joga no Preston North End Que é o primeiro campeão inglês Pode pesquisar aí Já ganhou um campeonato inglês De forma invicta Lá 1899 Alguma coisa assim Ele é legal Cara Ele tem um bom passe Tem um bom drible Bom controle de bola Lançamento Ele só é ruim na marcação Então ele é mais meia Do que volante Mas ele é muito rápido Então ele vai ajudar bastante Seu time Acho que até vou tentar Fazer uma contratação Desse cara aqui Vou tentar trocar no Vogue Talvez eu não consiga Bora lá Botar uns 300 mil aqui Vamos ver o que a gente consegue Aqui outra sugestão minha Gary Mackay Steven Parece ruim né Você olha assim Mas ele é rápido E ele evolui bastante Ele vale a pena Porque ele tem Todas as skills de drible Então ele dribla bastante E vai ajudar muito Seu time Esse é um cara Que eu gosto demais Eu vou tentar contratar Ele também Eu vou tentar no Cohen O Cohen ser um cara Mais de marcação Do que o Mackay Steven Tentar no 0x0 Vamos ver se a gente Consegue trocar Bom Vamos ver o próximo Roland Arrows Vocês não conhecem Ele é muito bom O jogador do Newcastle Vale a pena tentar Contratar também Ele evolui bastante Ele é rápido Ele é habilidoso Então vale a pena Contratar ele Para o seu time Kekuta Mané Joga no Vancouver Whitecaps Ele foi sugestão Do nosso amigo Caio Caio Muito obrigado Ele parece ser bom Muito rápido Vamos tentar Alguma coisa Esperar terminar A observação dele Para ver o que a gente decide Marcos Edwards Ele foi sugestão Do nosso amigo Felipe Valeu Felipe Muito obrigado Marcos Edwards É meia Vamos ver se ele A gente não está precisando De e-mail Agora no momento Mas é uma sugestão Boa para deixar Aqui no banco E talvez no futuro A gente tenta contratar Emile Forsberg Já é bem mais caro Foi sugestão Do Robson Também Eu mesmo sugeri O Cozieno São jogadores caros É difícil de contratar Ele joga no Red Bull De Leipzig Esse time está bem No campeonato alemão Para o palco Bar de Munique Quem diria Martin Odegaard Todo mundo manda É uma sugestão De várias pessoas Mas ele já está Emprestado para o Ray Riven Vai ser difícil De contratar Pelo menos no momento E na próxima atualização Aqui na temporada Ele vai estar bem melhor Do que ele está agora O Elgazi Foi sugerido Pelo Gustavo Que também sugeriu O Bassoer Só que ele está 5 milhões Está fora do nosso Assessamento Mas é uma boa Moça Dembélé Esse aqui vai ser difícil Ele é novo Mas acabou de chegar no Celtic É uma sugestão minha Para vocês Vale a pena Porque ele evolui bastante Esse cara O Danilo mandou Esse aqui Kylian Mbappi Lottini É uma ótima Rápido Bom drible Bom controle de bola Até uma boa finalização 17 anos Deve evoluir demais Estou pensando Seriamente Em tentar a contratação Mas 3 milhões e 800 Não é pouco Esse aqui Foi pelo nome Zach Clough Quem não sabe Brian Clough Fez história Como técnico Do Nottingham Forest Bicampeão Da Champions League Não é pouca coisa Para um time Um time pequeno Que é hiper tradicional Na Inglaterra Então se for parente Eu vou a forra Mas já estou quase Fazendo Quase contratando Já estou quase Contratando O Zach Clough Em troca com o cara Véio do nosso time Conor Chaplin Ótimo jogador Vale a pena Tentar contratar Ele é muito novo Tem 19 anos Só E ele tem Ótimo potencial Ele evolui muito E é rápido É aquele atacante Baixinho Que dá trabalho Para a defesa Contrate E aqui duas sugestões Minhas Devante Cole Você sabe Quem é o Andy Cole Ele foi campeão Da Champions League Pelo Manchester United Jogando com o York Beckham Giggs Roy Keane O que é o time Massimo do Manchester Foi campeão Contra o Bayern de Munique Ele é filho Do Andy Cole O Devante Cole Ele é ruim Mas ele é muito rápido A velocidade dele É quase máxima No jogo Então se você treinar Finalização Driple Cabeceio Ele fica Muito bom Ele vai parar Até na seleção inglesa Assim como o Lasselles Que eu falei Lá em cima Então vale a pena Provavelmente eu vou acabar Contratando o Ivan de Cole Em algum momento Agora não consigo Não sei se consigo Porque ele acabou de chegar No time Alguma coisa assim Mas tentem Vale a pena Outro cara muito rápido É esse aí Ivan Tonei Não é tão rápido Quanto o Cole Mas ele também é muito bom E ele tem um bom cabeceio Ele não é baixinho Ele tem 1,88m Então vale a pena Contratar Daqueles gandalhões Da Inglaterra Só que ele é rápido Então esse é o diferencial dele Treinando ele fica Muito bom também Tanto o cabeceando Quanto o finalizando Você vai precisar treinar O drible dele Porque no drible Ele é pouco ruim Mas vale a pena Contrate esse cara também Então beleza Bora pra frente Vamos treinar mais aqui Vamos ver as mensagens Que chegaram Tint Beleza Chegou A gente já olhou E ganhamos 1,3m Já uma graninha Pra ajudar Contratar jogadores importantes Opa O C 2 C 2 B 1 D Opa Nosso primeiro contratado O Zach Kloff Troquei o Mary Friat O Mary Friat Em 30 anos O Zach Kloff Tem 21 Ó Sai até bem Ó No salário aqui Ficamos com uma graninha Aqui 1,6m 250 do prêmio Da Copa Europeia Mas tá bom Beleza Oxford Não temos interesse Jogador Corrido Vamos ver se a gente consegue Forçar A transferência Botando 1 milhão No passe do Oxford Pelo Mills Eles conhecem O jogador deles Né cara Preston Não concordamos Mesmo Mesma coisa Vamos botar 800 700 Vai 700 Pelo Vogue Vai Johnson Vem pro time Johnson Vem pro time Selick Ei Mackay Steven Trocai Cara Pega o C Tem que eu perdi 0x0 Aqui né Vou botar um 500 mil Aqui Pelo seu jogador de frente Tô esquecendo Da parte de trás Do time Proposta de transferência Não Esse aqui não vem 5 milhões e meio Na Somba Longa Olha só Amor a camisa É nóis A Somba Longa Vai ficar pra sempre Aqui A não ser que você peça Pra sair Weston acertou 1 milhão Mills pelo Oxford Pediu 10 Pediu menos Que ele ganha Futuro titular Aqui ele vai ser Importante no time Vou bancar Vai ser quase titular Se não for titular Preston não quis Não é 850 Vamos tentar 69 É o Johnson E o Mackay Steven Vamos tentar Por 750 Pelo Coe Vamos ver se a gente consegue E o Connor Chaplin 63 Mas é rápido Vale a pena contratar também Vamos tentar Vamos tentar o Chaplin Pelo Vamos oferecer aqui No Chaplin 600 mil Como é que a gente consegue Harrison Reed Vamos ver 60 Opa Vale a pena hein Passa em curto bom Treinando vai ficar bom hein Vou fazer aqui a proposta No Harrison Reed Agradecer de novo Quem ofereceu Gabriel Obrigado Gabriel Harrison Reed é uma boa hein 800 mil Troca Grant E Harrison Reed Portsmouth Ok Consegui me livrar do Volga Deu valor de 33 anos Por um de 19 Mano Beleza 4 anos Importante no time Aqui você vai compor elenco Mano Até 63 Só Opa Mais um chegando Connor Chaplin Tá ganhando os salários Ok Bem vindo Olha lá Castilha Tá chegando 30 mil Talvez exista no Blackman O Blackman Acho que se eu Oferecer um jogador de linha É capaz de conseguir O Fox Oferecer 500 mil Pelo Fox Eu não quero o jogador Charles Cook O Coen Sem dinheiro Vamos ver Charles Cook Opa 2 As Beleza Tá só o balão Gó aumentando hein Tá difícil aí Mas ok Kazami Kazami A proposta é venda hein 3 milhões e meio Trope de 4 hein 4 e 100 Vamos ver se vende Se vende Beleza Opa Os dois goleiros hein Consegui Vamos ver 4 e 200 Ok Vamos pagar aqui Blackman Aqui você vai compor elenco Blackman Ok Bem vindo E o Rice Cook 3 e 800 Ok Compor elenco Também O Rice Cook Eu estou com um bom presentimento Sobre você Poxa sonha 3 milhões e meio Eu vendo hein Eu vendo aqui Tchau Kazami Opa Chegando Bem vindo Diminuiu Tanto de salário Sobra uma graninha Blackman Bem vindo Aqui ó Salário Subindo aqui Dá pra até melhorar aqui Vamos ver como é que está Nosso time agora Que é Brian Clough Beleza Bom vamos pra estreia A gente faz o primeiro jogo Vamos ver como esse time se sai Bora pro jogo Partido contra o Burton Cara Vamos ver se a gente consegue ganhar Na estreia né mano Tomara que sim Acho que sim O time parece pior Mas está melhor Vai por mim É a nossa estreia Fora esse parque estreia Vai começar o campeonato pra nós E rumo a Champions Te amo o Zach Clough Se você for parente O Brian Clough Vai pesquisar depois É nóis Trabalhar a bola Vamos Trabalhar a bola Boa Osborne Boa Osborne Boa A soba logo Clough Recebeu Primeiro lance Muito perigo Quase abre o placar Primeiro lance Muito bem Osborne Bota a bola no chão Tabala Puxa pro meio Osborne Abre a direita Macai Steven Olha como ele é brindoso Puxou pro meio Macai Steven Faz a grande jogada Fez fila Vai cruzar pra trás Passou reto O balão Recuperou Oxford Pra fora Belo lance Lance na raça Com habilidade raça Bom lance Bom lance Pergou Na frente A soba logo Recebeu Tem espaço Vai tentar E abre o placar Nossa Somba longa Que bom Homem lindo Abre o placar Começa muito bem Ótimo Rapaze Que belo gol Que bela assistência Do Clough Tô gostando do Clough Se vender o Osborne Vai ser a nossa camisa 10 Belo gol Que chuteira feia Meu Deus Grite a som da longa Congolês Uma toca Recebe o novo Gray Toca no meio Tem dificuldades O time do Burton Lan recuperou Botou no meio Clough Tem espaço Vai chegar a fazer E conseguiu Tá lá Zé O gol Muito bem Isso aí Que contratação Contratei pelo nome O cara tá rendendo Zé Kloff Tá melhor Que eu sou uma longa Boa bola Dulan Bateu forte 2x0 Ampliou Boa Zé Kloff Afasta a zaga Sobalonga Traore Traore Mano Traore Voltou pra correr Tem espaço Olha o Clough no meio A Sobalonga já recebeu Tem espaço Vai cortar pro meio Corta pro meio E faz a Sobalonga Faz a Sobalonga Bolaço A Sobalonga Cara E tetão É pior Belo gol Gol de treino Puxou pro meio Batou no contrapé do goleiro Belo gol Que negão lustroso Esse cabelo de belo É o rotriguinho dos travessos Que beleza A Sobalonga A Sobalonga Tem espaço Percebeu Bateu bonito Defendeu o goleiro Macloff Belo lance do Clough Cala pra fora Pelo jeito Batei na terra Macloff Aplaudidíssimo Pra minha torcida Belo jogo Bela estreia É o Conor Chaplin Estreia Ana Toca na frente De novo Lama Na frente Lichay Tocou na frente De novo A Sobalonga Virou Vai tentar mais Uh Defendeu o Macloff Macloff Super bad Macloff Sbalonga é bom Na frente Lansbury Esco de longe Que golaço Lansbury Camila Que golaço Belo chute de longe 4 a 10 Não poderia ser melhor Essa estreia Que moral Que tá curtindo Olha Bela jogada De Chaplin Osborne E o belo chute De longe Do Lansbury Belo chute Do capitão Olha a camisa 10 Né cara Golaço Não deu pro Lansbury Não deu pro Macloff Vai tentando Chegar o Burton Bateu Que golaço Belo gol Não deu pro Charles Cook Ei Kings Belo gol do Burton Terminou com validade É Charles Cook Não tá fácil Pra você Abriu Deu o carrinho Robo ali Cara Comecei No cantinho Não tá belando Aí o Burton Deu chegar Placar Sacramentado Vai tentando Diminuir Golzinho Amada na área Pops 4x1 Cara Boa estreia Boa estreia Ótima estreia Homem do relato Lansbury Então é isso pessoal A gente volta no próximo vídeo Terminando a parte de contratações Mas gostei da estreia O time tem futuro Vamos treinar esse goleiro aí Tentar deixar ele um pouco mais forte Mas esse ataque Tem futuro com o Kloff A Somba Longa E o Chaplin entrando Ou até assumindo a área titular Por que não Lansbury Muito bem A gente se vê no próximo vídeo Galera Já vai se inscrevendo Deixa o like Pelo menos 3 mil likes Aí pra gente continuar a série Se vocês estiverem gostando Deixa aí nos comentários Mais jogadores Que a gente pode contratar Mais nomes Bons e baratos Jovens Preferencialmente Vai ajudar pra caramba E vocês vão participar Aqui comigo Levar o Matinho No Forrest A mais um título Da Champions League Beleza? Não esqueça de se inscrever Faça o cocô Curta, comente, compartilhe E Até a próxima Falou galera